E se a terceira Estrela da Morte fosse construída? E se Darth Vader pudesse escolher aonde ele vai lançar o seu próximo tiro da morte com a Estrela da Morte? Aqui nós temos um mapa da galáxia e a gente pode selecionar alguns planetas. Quando eles são selecionados a gente pode ver qual é o clima desses planetas, qual é o tipo de terreno desses planetas, caso seja necessário fazer uma incursão, enviar tropas diferentes. Quais são as línguas faladas nesses planetas de acordo com a quantidade de pessoas que moram em cada planeta? Cada planeta tem uma língua padrão e essa nuvem de tags mostra palavras maiores para línguas que são faladas por mais indivíduos. Aqui a gente tem alguns indivíduos que estão sendo observados pelo império e a gente utiliza um unit plot. A gente consegue ver separado por espécie. Então nós temos vários humanos e várias outras raças. E também conseguimos ver qual é o tipo de conhecimento que essas pessoas conseguem pilotar. Ou seja, se nós decidirmos dar um tiro e destruir todos esses planetas nós vamos perder tudo isso aqui. Mas o que ficaria faltando então? Será que eu corro o risco de acabar com todos os indivíduos que falam galáctico básico? A gente pode ver aqui. Quando a gente coloca isso aqui eu estou selecionando todos os planetas exceto estes. Aí eu posso ver que ainda existe galáctico básico. Posso ver os tipos de terrenos que ainda existem, as pessoas e o conhecimento sobre pilotagem.